Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Yeah Cheira como um travesseiro molhado Calma aí, mano Zoldrake Here Vou ter que diz Zoldrake Antes dele dizer algo engraçado Do que eu vou ficar rindo? Eita porra Ah, fuck Zoldrake está valendo a plateia Importunar O que é importunar? Vou ter que diz Zoldrake Que ele não é engraçado Não, não é isso não Sua carne é podre como você? Ai, caralho Fiz merda Não é pra importunar ele Zoldrake está rindo da sua própria piada ruim Agora eu vou rir também Você rir de Zoldrake Antes dele dizer algo engraçado Eita porra Calma, mano Isso que você está rindo Fala alguma coisa engraçada Então, filho da puta Eita caralho Vou checar Ele joga com o mediante e luta Para manter a audiência Lutar com você A sangue frio Ai, meu Deus Que merda Eita porra Zoldrake está praticando O teu próximo trocadilho Rir Posso rir? Você riu do trocadilho de Zoldrake Vê? Risadas Papai estava errado Yeah, você é um humorista, cara Você é um caralho muito engraçado Não tem que estar satisfeito Com a sua piada mais frequente Fresquinha Yeah Você ganhou zero Caralho, que doideira, mano Isso é uma caixa Você pode colocar e tirar muito Eu já sei Ao menos a caixa aparecerá depois Então não se preocupe em voltar Atexosamente Uma monte de caixas Legal Então, cara Vamos pra cima, então Deve ter item aqui Uma vara de pescar É uma vara de pescar Fixada no chão Puxar a linha? Vamos puxar a linha, mano Tudo que está preso Ao fim da linha É a foto de um monstro esquisito Me liga Aqui está meu número Você decide não ligar Não, eu quero ligar assim Não, cara Eu quero ligar pra esse cara sim Quer dizer, eu não tenho a opção de ligar? Eu preciso de não ligar Mas eu quero ligar pra ele sim Eu quero solar Droga Ninguém está entendendo Espera aí, mano Eu estou fazendo um idiotice Quer ver? Espera aí Eu tenho que pegar essa porra aqui agora Posso pegar a foto? Ela vai tomar no cu Foda-se Foda-se Não entendi Então Como eu estava dizendo Eu sou um Dain Ele vai ficar maluco Tá ligado? Oi Eu sou humano Oi Sou Ragnas Sons Ai meu Deus Aquilo é Um humano? Eu sou humano, cara Na verdade Eu acho que aquilo é uma pedra Ei O que é aquilo na frente da pedra? Ai meu Deus Aquilo Aquilo é um humano? Sim Ai meu Deus Sons Eu finalmente consegui Um Dain Vai Eu vou Eu serei tão Popular Popular Floor Humano Você não vai passar Dessa área Eu O Grande Fafiro Usirei Deter você Eu então Te capturarei E você será entregue Para o cavidade Então Então Eu não tenho certeza Do que vem depois De qualquer modo Continue Se tiver coragem Bom Escorreu bem Não esquenta Vou ficar De órbita Aberta Por você Órbita Aberta Por você Órbita É o buraco Do crânio Do olho Para vocês Não sabem Telefone Aí Oh meu Deus Me ajude Eu gostaria de pedir Uma pizza Com A cobertura De Eu a tenho Copiada Vou apenas Colar e enviá-la Para você Se o celular É muito velho Para receber Mensagem de texto Ela lê em voz alta Letra por letra Uma arte Assi De uma garota Gato de anime Que? Então ela lê em voz alta Letra por letra Uma arte Assi De uma garota Gato de anime What the fuck Click Que porra foi essa Cara? Há uma narração Nessa caixa de papelão Você observa Bem montada A estação de vigia Quem poderia Ter construído isso? Você se pergunta Eu aposto Que foi aquela Guarda real Muito famoso Nota Ainda não é um Guarda real Muito famoso Uou Sete partes Estilo à vista Acho que é você Checar Ah Escape Você pergunta Por que seu nome Traduzido Significa boné Eu não sei Eu fiquei sem Esse bagulho na cabeça Aí cara Que belo chapéu Meu Eita porra Caralho Também um couro A Escape Também quer um chapéu Paranais dele Eu vou elogiar O chapéu dele Mano Você informa A Escape Que ele tem Um lindo chapéu Um chapéu Muito alto Pra te ouvir Ai meu Deus Logo vai Desce Da porra A Escape Certifique Que seu chapéu Ainda está lá Elogiar Vamos levar A Escape Que ele tem Um lindo chapéu De novo Inveja Que pena Eu estou te elogiando Filho da puta A Escape Certifique Que seu chapéu Ainda está lá Você tentou roubar O chapéu Da Escape Mas ele não Está fraco O suficiente Socorro Polícia da moda Oh fuck A Escape Certifique Que seu chapéu Ainda está lá Eu vou Ignorar Foda-se Você não Consegue Desviar O chapéu Da Escape Ele parece Que está Aborrecido Porra Olha Meu chapéu Está aqui Olá Meu chapéu Está aqui Que filho da puta Que chato A Escape Está chicando A Escape Está chicando Se você está olhando Para o seu chapéu Caralho Que engraçado É elogiar Eu estou falando Que seu chapéu É bonito Filho da puta Eu sou ignorante Filho da puta Ai caralho Eu vou te bater Um pouquinho Só que a cabeça Vai se nua Caralho Mano É apenas o meu chapéu Que eu vou te aceitar Filho da puta Eu vou te arrancar Esse chapéu Na porrada Isso merda Olha aí Chapéu 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 Caralho Mais uma Agora eu vou te roubar Ai caralho Uh Uh Vou ter que usar o item Mano Agir Escape Chapéu Roubar Você tentou roubar O chapéu Do escape E teve sucesso Ele derrete Suas mãos Tão frio Tão frio Não é mais escape Ice Eu já posso dar um Piedade Popé Obrigado Ah nesse eu tive de bater Caralho Eu vou voltar lá Para enxugar a pé Que eu tomei muito Pau do escape Filho da puta Mano Não Vai tomar no cu Eu quero fugir Eu amo batatas fritas Meu Deus do céu Piada muito Morri Droga Você não pode desistir ainda Hadras Tem determinação Eu não vou desistir não Mano Vou aqui Vou vir um forte É uma era pizzaria de novo Não Já leu isso na pizzaria Você não quer ver de novo não Pronto Voltei aqui A vista não tem nenhum movimento A vista não tem nenhum movimento What the fuck Alguma coisa se mexeu Para apenas minha imaginação Só posso ver coisas que se mexem Se algo estava se mexendo por exemplo Um humano Vou me garantir que nunca se mexa de novo Eita porra Dogo bloqueia o caminho Eu não posso me mexer Agir Dogo Acariciar Eu só tenho uma opção Eu vou acariciar ele Dogo está muito suspeito Dos seus movimentos Não mova o músculo Ok Não vou me mover Dogo parece que não consegui encontrar nada Não se mexa dessa vez Não vai se mexer dessa vez? Não Não vou me mexer Dogo parece que não encontrar nada Mano Eu não vou me mexer Vai se mexer dessa vez? Não Não vou me mexer não Está com duas facas Pô é essa Vai se mexer Não posso falar ele ainda Caralho Eu estou com medo de mexer Essa faca Pegar eu Agora vou aqui Acariciar Você acariciar Dogo Olha lá Quero de uma vaca dele Yeah Que? Fui acariciado Carinho 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 Ai coitadinho Eu estou muito idiota Olha lá Eu posso poupar ele já agora Coitadinho Algo me acariciou Algo que não está se mexendo Eu fiz isso de alguns biscoitinhos depois disso Yeah Alguém andou fumando biscoitinhos caninos Fumando biscoitinhos caninos Que merda Bom pessoal Nosso vídeo É interessante mais E você vai até agora Porque você gostou Então gostei Comenta favorito Se inscreva no canal Se não é inscrito Nós vamos madrugatinha Na jogatina da madrugada Bom dia Boa tarde E boa noite Boa tarde 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 Boa tarde